Fala galera, mais um vídeo de dica Hoje eu estou com esse Lenovo Esse aqui é o modelo NeoPad Neo320 Ele está com um i3 de 6ª geração O carregador dele aqui certinho Então o que acontece O processador a gente sabe que é soldado Talvez Consiga-se fazer um upgrade Somente uma empresa especializada Porque é soldado Tem o espaço do leitor Ele vem com Um leitor falso Para colocar um adaptador aqui Para colocar o HD secundário Meti o HD de 1TB Mas eu coloquei um SSD aqui Ele não tem entrada para M.2 N.V.E Não tem Não encontrei aqui nele Não sei por baixo, mas eu não vou tirar a placa Parte da bateria Ele vem com 4GB soldado DDR4 Eu já testei Essas duas memórias Que são de marcas excelentes Aqui tem a Smart A Micron 2133 E essa aqui é a A Nix Então as duas Deu certo Funcionou direitinho Obviamente são marcas Já homologadas para Lenovo HP, Dell Excelente Então fica 12GB Colocando o Paint de 8 Eu já vou colocar a definitiva Aqui nele Tirar a tampa também É muito difícil Belezinha Agora o que eu vou fazer Vou aproveitar E já fazer Uma atualização de BIOS Já está com o Windows instalado Ao colocar o SSD Você precisa ter um boot Um boot do Windows Um pendrive com o Windows Aqui a gente vai fazer Um vídeo Vamos ver se tem alguma atualização de BIOS No site da Lenovo Tá? Esse aqui é o i3-6006U Já está no ar Ficou bem rapidinho Então Vou ver o panel de controle Ó 12GB E usa aí Um CIMeguinho Para o vídeo Agora aqui na internet A gente vai colocar assim Ó Suporte De novo Deixa eu conectar na internet Conectado Conectado A gente vê que é suporte de novo Nessa parte aqui Ó A gente vem aqui PC Detectar o teu Apareido Ele vai baixar um programinha Que ele detecta qual modelo Eu acho que é mais fácil Aqui Deixa eu fechar esse esqueminha aqui Ele não baixou O som Vamos baixar o aplicativo Clica aqui E baixa Tá Baixou Concluir o programinha Você vai detectar agora Vamos ver aqui Acho que não baixou ainda Tá Agora ele detectou Tá Então ele detectou aqui É o 320K É o LKB Então vamos ver aqui Nós vamos em Driver e Software Atualização Manual E a gente vem aqui em BIOS Ó Tem uma BIOS aqui E essa BIOS Ela é Ó De 2020 Ó A realização de BIOS 2020 de janeiro Tá Então a gente vai Baixar Esse aqui Baixo Legal A realização atual O link que tá dando a energia Tudo certinho A máquina não pode tá congelando Travando Executou Vamos aceitar o contrato Fala que sim Vamos aguardar Tá Ó Reconheceu que esse notebook já é de 2016, 2017, então possivelmente a BIOS já é mais antiga. Só ter um pouquinho de paciência, não mexa no note enquanto isso. Agora ele finalizou, acredito que agora ao reiniciar ele injeta a nova BIOS na placa-mãe. Então realmente, está vendo, agora ele está fazendo via placa-mãe. Então sempre tenha paciência, o bom de atualizar BIOS eu gosto porque corrige bugs, erros, gerenciamento de temperatura, cooler, compatibilidade de memórias, o que eu acho sempre excelente. Sempre que tiver eu faço aqui em todos os equipamentos, todas as placas-mães eu faço a atualização de BIOS. E aí 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 esse canal. Valeu!